Não vou dar em nada, vou dar regra em sua exceção É isso que cê vai dizer que você tá comigo E o meu corpo recebe que os meus alunos se atendem contigo Pra quem quiser saber, nunca que eu escolhi o que você É isso que cê vai dizer que você tá comigo É isso que cê vai dizer que você tá comigo